Vamos embora! Cadê o HDR? Vou lá saber de HDR, rapaz. Só quero saber de uma coisa. Tô, eu acho que macho! Du... duzentos e cinquenta e... oito. O que você tá falando, mano? KM, pô, deu de lá aqui. Deu nada, deu de lá aqui. Oi, mano, que retrovisor que é esse aí, mano? Nossa, velho. Como que foi o filha da puta que bateu aqui, cara? Puta, agora aperta aí, vê se ele quebrou o bagulho. Tá lá na ponta, velho. Ainda bem que não quebrou, velho. Se tivesse quebrado, ele ia reclamar ali, velho. Falar, ô, quebrado meu carro ali, velho. E aí? Quem que vai pagar essa porra? Fala aí, Vitinho. Bora? Vamos. Você tá fazendo o que aqui, parada? Calma, caboclo bruto. Caboclo ignorante. Ih, ferradura. Aprendi com o Luiz. Aprendi com o Luiz, é? Luiz é bonzinho. É, mano, vai, vai mostrar esse vídeo pra ele aí. Ele vai falar. Não, vai estar no YouTube, ninguém mandou você falar que ele é caboclo bruto. Os caras ficam falando aí que eu sou ferradura. Com as curvas agora, hein? Pra não sair de lado. Rapaz, mas eu fiz um SODI ontem, velho. Nesse Kitai aqui, pra eu te contar, hein? Fiz o SODI. Tô fazendo já o SODI aqui, mano, das fotos que ficou ruim. Já? É, porque se acumular já era. Só sei que você não pode por canto. Aí, ó, já ficou as cagadas aqui, ó. Aí, ó. Tem que jogar fora essas duas. Ó o tanto de neve que tem na lateral. Ah, não tinha senão. Você tá assistindo muito vídeo dos caras lá, velho. Vídeo estilo VLOG 18 rodas. Vamos descer aqui? Acho que aqui dá uma trilha da hora. Infestima aí. Isso é, mano. Não é um W, não. Não é do gordinho, né? Para, rapaz. Se liga, mano. Aqui é do outro bagulho. A melhor coisa que eu gosto desse carro é esse aqui, mano. Aqui tem que ser do gordinho. É, o único que tem em cima é o andar. Não, rapaz. Aqui é do outro, rapaz. Tá tirando o bagulho. Ah, se bem que isso aqui é coisa, mas é gelo essa parte marrom aí, ó. Não tá escorregando, não? Não, tá... Dá pra ver aí, caralho, que não vai escorregar nada. Só que também não gruda nesse carro, não, velho. Não vai fazer besteira, hein? Não, não. Isso eu sei, pô. Você tem que saber andar nessa porra aqui. Na neve o bagulho é... O buraco é mais embaixo. Ó, aqueles carros andando tudo grudadinho lá, velho. Tudo retardado. Até aí, ó. Tem uma estima atrás de nós também que... Ó, essa água aí que a gente vai cair, pô. Não. Ô, mano. Você não assistiu aquele filme lá, o... Ni Chao Dei? Ni Chao Dei? Ni Chao Dei, você vai ver. O cara carregava tofu ali. Fazia dor na montanha lá, hein? Fazia dor na montanha. Vai nessa. Ni Chao Dei aqui, você vai ver. Pô, mas você com uma vaga aqui, carro de família, não vai conseguir... ...andar sem nenhuma vaga, velho. Pelo amor de Deus. Não é à toa que o cara mandou lá. Falou mada wakai janai. Falou mada retakusuna. Eu não fui tirar a carta, né? É. Tem que ser... Tem que ser... Automático mesmo. Você não pode ter carta manual, não. Pô, nada a ver esse negócio aí, mano. O cara falar que você é novo, velho. Mas na época era, mano. E a Kelly ainda concordava com o cara, mano. Que isso. Coitado. Kelly naquela época tinha tanto cliente, tanto cliente que ela ficava doidinha pra nós. Ah, mas ele tem ainda, não tem? Mas eu tinha, né? Embora ela diminuiu bastante. Você quer um pedaço aqui, velho? Cara, não. Igual o primo, né, mano? O primo ofereceu o chocolate pro Bira. Acho que foi ontem. Antes de ontem. Aí o Bira foi e aceitou. Aí tinha só mais um pedaço. Aí ele olhou pra minha cara assim, por favor, não pega. Olha, agora dá essa porra aí, mano. Não, noite. Pega não. Foi só por educação, não. Eu falei, agora eu quero. Então pega um pedacinho aqui. Eu falei, não, eu quero tudo. Esse primeiro é engraçado. O pai que tem que assistir esse vídeo. O pai me jogou no... Eu tinha acabado de comprar o carro, o céu. Zerado. Fazia uma semana que eu tava com o carro. O pai inventou de ver um terreno de não sei quem lá da igreja dele. Lá em... Lá em Bragança. Bragança Paulista. Não, vamos lá que é pertinho, não sei o quê. O cara lá tá me enchendo a paciência pra... Pra mim ir lá ver o terreno dele que ele quer construir. Ele quer só opinião, só pra ver, não sei o quê. Falei, pai, acabei de comprar o carro, vai pegar barro? Ele falou, não, não vai pegar barro, não. Rapaz. O tio foi acreditar no pai. Pensando em um barreiro. Olha que da hora aí. Da hora mesmo. Barro, 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 barro e mais barro. Vixe, pra subir com o Celta, mano. Subindo no giro alto mesmo. Chicote estralando. Coitado do céu, tio. Sério? Sério. E o maluco não sabia dirigir no barro. Ficava atolado e eu ia embora. Tinha que esperar o cara. E o cara tinha sítio lá. Como pode? Ô mano, para naquele combino lá pra pegar um café. Para. Será que você ia ir frio então, hein? Não, mas é pra lá, cara? É, mas que que esse porra tá dando seta? Não sei. É louco. Como é que isso dá pra ir reto? Eu pensei que tinha rua aqui, eu falei, mas... Ih, Vitinho, o trânsito começou agora já, mano. Ah, mas com certeza. Vamos pegar trânsito, sim. Mas eu não sei, viu? Eu ainda acho que quando tá na neve, neve, neve mesmo... Eu já dirigi assim, ó. Branquinho, sem ver a cor do asfalto. Só, eu também já peguei uma vez. E quando fica assim, o melhor carro que tem é o Cade Doge. Esse aqui não presta, pode ser traçado, pode ser o que for, cara. Carro pesado, pode esquecer. Melhor carro que tem é o carro levinho. Agora, um carro bom é aquele seu lá, hein? O Subaru. Ah, o Y1W, né? Aquele Subaru lá, vai. Puta que parou. Uma vez eu fiquei com raiva, ó. Já tava subindo. Olha a altura. Da neve, não... Da neve aqui, ó. Não dá pra pessoal ter uma noção, mas... Você tá falando comigo, pô? Essa porra desse vídeo, hein? Com o vídeo, pô. E eu tô dando atenção pra todo mundo, calma. Ah, que malé. Todo mundo, se liga, pô. Sim. Deve ser gostoso, hein, com o Subaru aqui. Aí, o... Eu vi que o bicho vinha embalado e eu abri espaço pra ele passar. Ele saiu cortando, assim, a trilha do pneu. Hum. Mas tá com neve no meu carro, véi. Encheu o para-brisa, tudo aqui, assim, ó. Tive que... Verdade? Tive que parar? Não, tive que ligar o limpador na hora que caiu assim. É porque foi tudo pedação, né? Uhum. Mas carro ficou bonito. Puta, mano. Fiquei com raiva aquele dia lá. Falei, olha, não dá nem pra xingar o fé da puta, porque eu não consigo pegar o cara. Como é que eu vou pegar o cara? O cara passou a milhão, velho. Eu tava com o Otinho. Tava eu, a Eric, mais um... Eita, mano. Sujeira que eu fiz. Casal de amigo. Sai daí, Prius Tranqueiro. Vamo embora logo. Bagusou, hein, mano. Azedou tudo agora. Nossa, mano. Aquele trânsito tava fazendo só porque tinha alguém andando devagar, cara. Você já viu uma reportagem? Uma vez vi uma reportagem na TV japonesa. Tava falando negócio de trânsito nas Kosoca, essas coisas, né? Aí faz aquele puta trânsito lá, mano, de quilômetros. Aí quando vai ver... Porra, não aconteceu nada, não tem nenhum acidente, nada, nada. É uma pessoa que tava dando ordem. É uma pessoa... Ou é um desgraçado que fica no lado do outro, né? Não tem aqueles caminhos que ficam passando corrida? Aham. Então, aquelas desgraças lá, velho. Ou pode ser isso aí também. Ele falou que aqui no Japão é comum isso. Agora cada vez vai ter vaga nesse combine aí pra parar. É, vai ser meio complicado. Vambora. Você tá com muita vontade? Não. Vambora. Quer parar? Acho que dá, eu vou entrar. Hã? Entra aqui, ó. Se fosse pra parar, você poderia ter parado lá em cima. Não, a gente vai lá. Não, não. Aí ó, uma vaga aí ó. Ah, entrou aqui lá em cima? Vamo lá em cima. Vamo parar aqui, pô. Vamo parar aqui, pô. Não, não, não. Ah, o cara tá saindo bem na porta aí. Pessoal. Tá fazendo bem, né? Vambora. 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 O alerta está ligado Aquele trânsito estava fazendo só porque tinha alguém andando devagar Você já viu uma reportagem? Uma vez eu vi uma reportagem na TV japonesa Estava falando um negócio de trânsito nas Koso, essas coisas Aí faz aquele puta trânsito lá, mano, de quilômetros Aí quando vai ver, não aconteceu nada, não tem nenhum acidente, nada É uma pessoa que estava andando Ou é um desgraçado que fica no lado do outro Não tem aqueles caminhões que ficam passando corrida? Aham Então, aquelas desgraças lá, velho Ou pode ser isso aí também Ele falou que aqui no Japão é comum isso Agora que não é, você vai ter vaga nesse combine, Guamara É, vai ser meio complicado, vamos embora Você está com muita vontade? Não Vamos embora Quer parar? Acho que dá, vamos entrar Hã? Entra aqui Se fosse para parar, você queria ter parado lá em cima Não, a gente vai lá Olha aí, uma vaga aí Entra aqui lá em cima Vamos lá em cima Vamos parar aqui O cara está saindo bem na porta 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 O alerta está ligado